Música Abri os meus lábios ao Senhor e minha boca não será a vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Nós nos encontramos aqui nesta manhã, neste novo dia, para elevarmos a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão. Por isso, nesta manhã, buscamos em Deus todas as bênçãos para a nossa caminhada. Iniciemos esta manhã elevando o nosso louvor, dizendo, Vindes o temos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele que o fez, e a terra firme suas mãos a modelar. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. Eu disse, eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E diante de Deus, elevemos a Ele o nosso a oração neste dia de hoje, dizendo, Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-vos a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências vossos filhos, como vós mesmo os vedes, e assim não ver se não vê em cada um. Cerrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam a vossa presença. Reveste-me de vossa beleza, Senhor, e que no decurso deste dia, eu vos revele a todos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E Jesus contou esta palavra. Olhem a figueira e todas as árvores. Vendo que elas estão dando brotos, vocês logo sabem que o verão está perto. Vocês também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está perto. Eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que se passe esta geração. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta passagem é um grande aviso para nós quando Jesus nos diz, O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A presença e os acontecimentos das comunidades cristãs do mundo devem ser um testemunho de que as palavras de Jesus, elas continuem válidas nos dias de hoje. Elas continuam atuais no tempo presente. A parábola da figueira é um grande alerta para a realidade do reino de Deus que está sempre se aproximando, sempre chegando próximo de nós. O reino de Deus nada mais é do que a justiça que anuncia e denuncia, provocando transformações nos níveis de relação humana, criando uma comunidade mais humana e mais fraterna. O reino se aproxima e torna-se presente sempre que a justiça ela triunfa, criando relações determinadas pelo espírito de partilha, pelo espírito de fraternidade, levando a todos a poderem usufruir da liberdade e da vida. A mensagem é de esperança e de libertação. O Filho do Homem tem nas mãos as rédeas da história e libertará todos os que são fiéis na construção da nova história. E aqueles que não ajudam construir, ele praticamente deixa-o livres para que possam tomar consciência da sua decisão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nesta manhã também queremos pedir a força e a proteção do nosso anjo da guarda para a nossa caminhada do dia de hoje. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, sei a ti, me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine, amém. E ainda ouvimos a história deste dia de hoje, dizendo assim, Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me a dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Ele me deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou, Além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi, Estou ouvindo um barulho de caroça. Isso mesmo, disse meu pai, é uma carroça vazia. Perguntei a meu pai, como pode saber que a carroça está vazia se ainda não ouvimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil de saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. Tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando no sentido de intimidar as outras, tratando o próximo com grossura inoportuna, prepotente, interrompendo a conversa de todo mundo e querendo demonstrar que é dona da razão e da verdade absoluta, tenho a impressão de estar ouvindo a voz do meu pai dizendo, Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Pense nisso nesse dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde com padeza de vós. Que o Senhor vou-vos se olhar para vós, tem a saúde, a proteção e a paz. Que o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Bendigamos ao Senhor.